Olá doutores e doutoras, olá você que está aqui assistindo este vídeo porque está querendo saber qual é o passo a passo para você conseguir receber o seu auxílio emergencial tendo em vista a pandemia e covid-19. Bem, quero dizer para você que seja muito bem-vindo, meu nome é Gabriela Oliveira e eu sou criadora do Direito Total, um canal destinado aí para você aprender e saber quais são os seus direitos. Antes de mais nada, curta este vídeo e se inscreva no canal e compartilhe também com aquelas pessoas que estão tendo dificuldades para saber se possuem ou não direito ao benefício. Eu espero que este vídeo contribua e muito para você porque é um vídeo super bem explicativo onde você vai saber o passo a passo de como requerer este benefício. Primeiramente, o que é o benefício? O benefício, ele é um benefício financeiro. Quando eu digo isso, porque vai envolver aí pecúnia, uma verba, certo? Então você irá receber 600 reais, tá bom? É um auxílio financeiro para te ajudar aí durante este período da quarentena onde muitos contratos de trabalho foram suspensos, ok? E alguns tiveram a sua jornada reduzida e, consequentemente, houve a redução do salário também. Então você receberá este direito para que você possa aí conseguir ter uma verba a mais para as suas contas no final do mês, para o seu subsustento e o de sua família. Bem, então eu já falei para vocês aqui, o valor é 600 reais, ok? Acho bem legal ressaltar que este valor de 600, ele dobra, ele vai para 1.200 se você é mulher e é a única provedora da sua casa, da sua família. E o prazo para receber esses 600 reais é durante 3 meses, ok? Não sei se vai ser prorrogado ou se vai ser diminuído. Vai depender muito de como vai funcionar em relação a vacinas, em relação ao isolamento social, se vai ampliar este prazo, se vai diminuir o prazo, ok? Então agora eu vou falar para vocês quem tem direito. Os trabalhadores informais, os autônomos, os desempregados e aqueles que têm ME, que é microempreendedor individual, ok? Esses quatro receberão o auxílio no valor aí de 600 reais. Bem, agora quais são os requisitos para você receber este auxílio do governo federal? O primeiro deles é que você seja maior de 18 anos. Não tenha um emprego formal, ou seja, não tenha um emprego registrado, bonitinho, certinho, ok? Que você tenha um emprego informal. O que é um empregado informal, né? Quem é um trabalhador informal? Que não tenha um emprego formal, ou seja, aquele trabalhador autônomo, que ele não assina um holerite todo mês, ok? Que não é agente público. Esse terá direito também ao auxílio. Não pode ser beneficiário, previdenciário, assistencial, que receba qualquer outro auxílio, ok? Do governo, não pode receber este auxílio emergencial. A não ser que a pessoa receba já o Bolsa Família. Pode acumular? Pode acumular, tá bom? Se você recebe o Bolsa Família, perfeito. Existem alguns requisitos quanto à renda familiar, tá bom? Por pessoa, R$522,00, que dá aí metade de um salário mínimo, ou uma renda familiar de R$3.135,00, o teto, para receber o benefício. E não vai ter direito se você recebeu rendimentos tributáveis no ano de 2018 superiores a R$28.000,00. Não vai ter direito. Se você está desempregado, se você tem MEI, se você é autônomo, se você tem cadastro no Cade Único, vai receber? Vai receber o auxílio. Tem direito, tá bom? Então, agora você vai ver o passo a passo do cadastro lá na Caixa Econômica Federal como é que você vai conseguir plantear o seu auxílio. Eu espero que você consiga e, é claro, que nós possamos passar da melhor maneira possível por esta crise. E eu espero de verdade, eu sou extremamente positiva, que nós possamos passar a isso aí. Isso vai passar o quanto antes. Bem, fique agora com o passo a passo. Estou aqui na tela principal do auxílio emergencial do governo federal, ok? No qual o banco pagador será a Caixa Econômica Federal. Então, você vai vir aqui nessa tarja laranja, realize a sua solicitação. Ele vai abrir esta janelinha aqui, dando um aviso, falando que o auxílio, ele é individual e que é importante que você esteja com a sua família reunida e que todos façam a solicitação no mesmo dia. É claro que para cada membro da família há um teto a ser respeitado por pessoa. 522 reais aí, perfeito? Então, você clica aqui em Entendi, confirma todas as informações, ok? E aqui embaixo, declaro que li e tenho ciência, que me enquadro em todas as condições acima. Autorizo e acesso o uso dos meus dados para validar as informações acima. Vai abrir a tarjinha laranja mais aqui embaixo. Atendendo as condições, quero continuar. Perfeito! Aqui você irá cadastrar todos os seus dados solicitados. O seu nome, o seu CPF, a sua data de nascimento e o nome da sua mãe. Perfeito? E depois você vai clicar em seguida, não sou um robô. Em seguida, pessoal, vai abrir esta tela solicitando o seu número de celular e a operadora. E aí você vai receber um código de verificação, no qual você deverá confirmar o código e em seguida acrescentar. Perfeito? Depois que você coloca o seu código, ele vai solicitar na próxima tela, e ele faz este aviso, que ele vai querer saber qual é o valor da sua renda antes de toda a pandemia e saber quais eram as suas atividades profissionais. E você clica em Entendi. Depois de falar qual é a sua profissão, perfeito, ele abre a tela do endereço. E aí ele diz para você informar o endereço da sua residência e onde você mora com a sua família. É apenas preencher e colocar Continuar. Após o preenchimento do seu endereço, onde você mora com a sua família, você vai vir na tela. Quantos membros existem na sua família e que moram com você, no endereço que você acabou de informar, ok? Você vem e coloca Entendi. Vai colocar a quantidade de membros e, é claro, confirmar os dados do solicitante. Agora você vai escolher como você vai querer receber o seu auxílio emergencial. Se você já tiver uma conta na Caixa Econômica Federal, é só você clicar nesta aba. Caso você não tenha, deverá clicar aqui e abrir uma poupança digital para receber o benefício. Após a sua solicitação e confirmação de dados, você vai chegar na tela Obrigado. Sua solicitação de auxílio emergencial está em análise. E depois é só você ir acompanhando, seja pelo site ou aplicativo, o resultado. Se a sua solicitação foi deferida, ou seja, aprovada ou indeferida, ou seja, não aprovada.